3 Outro vai ser amanhã por causa do dado deles. É, foi só 3. É, a corrida de caos, ser amanhã. Todos os vídeos eu vou gravar um vídeo e colocar na intro lá falando, ó... Esse vídeo aqui... Eita! Olha, eu tô debaixo da água! Nossa! Hoje você tá correndo, viado! Olha lá o sapadão correndo, todo mundo correndo debaixo da água. Os caras aqui tão nadando. Olha o Leon nadando, os caras mergulhando. Pra mim eles tão correndo debaixo da água. O Rudy tá tipo... Como é que fala aquele filme lá? É... Titanic? Que bizarro. Tá com os braços pra trás, parece o Cavaleiro dos Zordigos correndo. Na minha visão ele tá parado aí, né? E vocês tão tudo correndo debaixo da água. Aham, pra mim também. Que loucura, velho. O GT era sem bug, mas de terra. Partiu. Eita! Como ficou parado lá atrás do Joel? Epa! Nossa, não jogou longe, hein? Foi bom, foi bom. Nossa senhora! Olha o carro. Rápido de Tani. Pô, velho, vou levar a Inicente e ficar em 4 de 4 de 2. Tô vendo isso. Pô, o bichão mementa... Nossa, tem uma Ranta Invidiva. Nindy. Não tem. Essa piada já ficou velha, né? Falando que é a da Vernavion de novo. Tá. Ficou pelo banho agora aqui. Ai, ai, ai. Agora tá tudo bem. A espiral é complicada pra mim. Agora. Agora tá tudo bem. Tudo de primeira, será que? Tudo... Tudo de primeira, não é? Eu não fui de primeira não, né? Vai, vai, vai. Primeiro. Eu fui de primeira. Nossa, também. Isso aí tem uma posição no ar, né? Nossa, vem cá pra ver isso. É, eu também já... Pode cair um pouco. Sim, cara. Olha a velocidade desse carro. Você não se jura, não erra não, pô? Não. É hack, né, cara? Tá usando um aimboot agora? Aimboot de corrida? Ooooooo! Ooooooooooo! Oooooooo! A bebeiração. Nossa! Que cosqueira, mano. Rapaz, já que é tipo... Adivinei pra você agora. Quem é isso? Tu interé? Poxa. Olha o Leo! Foi mal o Leo. Atropelou o Leo, mano. Olha o Leo, derruba o Junior aí, vim. Tá errando, pô. O que certo, mano. Ele me derrubou. Ai, eu errei? Nossa, velho. Ah, mano. O Rudy, manchada, velho. É o cara, mano. Não, o Rudy falou, eu já caí, velho. Não teve força no All Rider. Só do Strogger. All Rider, que eu não sei. Vocês estão gravando? Acertou. O outro está jogando? Pegue o checkpoint. Ah, velho, de novo. Ah, quer ver que agora eu vou perder a liderança? Aí, dei. Ih, perdi. O Rudy, não acertei, cara. Eita, massa. Já era, já estou em terceiro aqui. Caraca, terceiro, eu tenho que correr e já estou em segundo. A espiral aqui, eu tinto meio, meio de oito até baixo. Agora foi. Você é igual, Léo. Ah, errei só uma vez, né? Agora o mundo voltou a sua ordem natural. É, errei também, cara. Vamos ver. Nossa, vai como o cara morreu. O Léo está pegando o checkpoint e restaurando aqui, né? Nossa, caiu na água. O que eu vou agora? Ainda marca uma dica, vou lá e você está alojada. Você é igual, velho. Pô, foi maldade. Mas eu falei, dá licença aí, Samitari. Olha quem fala, olha quem fala. Chefe, eu pergarei. Você é igual, você é igual, você é igual, você é igual. Que errei, vai para uma maldade, senhor. Ele é um premeditado, sei. Prefeição de vocês. Espera aí, né? Estamos na primeira corrida. Agora. Eu vou derrubar o primeiro. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Bom, pelo menos eu pergarei na segunda posição. Quase errei na espiral, velho. Olha quantas fortes. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. Joder. Dá uma erradinha aí, rapidinho aí. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Está na terceira volta também? Deixa eu falar um negócio para você. Espera aí, rapidinho. Espera aí, espera aí. Ah, mas lá. Me atropelaram aqui. Nooo. Nossa, cara. Eu pergarei o Sans. De novo? Não, você é que matou ele. Nossa. A corrida foi rapidinho, velho. Ah, para ti, o Superstar. Já fez essa corrida aqui, já? Claro que ele fez. Não. Acabei de pegar no Pucel Club. Quero revanche. Uma volta GTA, será? Boa. Não. Ah, não. GTA dá dor de cabeça. É verdade. Ah, não, não. Não, não. Não dá em mal. Ou então sem ser GTA, mas tipo churroso. Sim. E fantasma. Fantasma não é? Não, é muito fácil. Não, pode ser GTA, velho. Olha, Léo. Pega o check-out. Uma repeteta que é GTA. Nossa, senhora. Aqui é o baixo. E tem esse streaming? Não, sim. Eu não esparei. Tá bom? Vou aproveitar e me dar o tiro. Boa. É, ó. Olha aqui. Não vai ter MC que vai me conseguir. Ele consegue ficar travado nessa paradinha. Nessa paradinha, deixa passar reto aí. Hã? Nossa, conseguiu cair aí, Léo. Pelo amor de Deus. Léo, eu consigo perder o check-point final, velho. Pelo amor de Deus, Léo. Tá lá de novo, Léo. O cara ainda passou ele. Boa. Mano, ele deu uma mudança pra mim. Por quê? Mano, tipo... Quando eu ganho meu empom lá, eu caio meu personagem caindo do nada. Nossa. Só um 8-1 NC? Ele fica pra mim mesmo. Esse cara tem que voltar. Nossa, velho. Que eu não consigo ver. Tá na última também. Ele tá nas últimas, ó. Quatro correntes. Tô até apontando o dedo, ó. É, mano. Nossa senhora. Eu ganho essa merda aqui, toma aqui pra vocês. Isso é o topo que louco. É, não deu prazer. Agora é GTA, hein. First. Ó, galera, a gente vai fazer um reset tech. O modo GTA vai ser loucura. Coloca a noite também, vai ser loucura. Claro. Nível de procurado também, hein. Ah, mas nem tem graça, nem é no zancudo, né. Dei nem... Dei nem graça. Não, perdi 690. Top 3, hein. E o hack pegava a torna rápida. Eu ia apostar em mim, mas... Hack? Deixa quieto. É, tá usando o iBoot na corrida agora. 10k no HUD, hein. Ele mirou o espiral ali, acertou de primeira. Corrida GTA, se não aposte mil, que eu não consigo ganhar uma. Tem um asiático jogando no meu lugar aqui. Corrida é fácil, velho. Então é junho, paca. Não, a corrida é fácil, tranquilo. O que atrapalha são os colegas aí, que atrapalham, ficam batendo a gente, atropelando, mandando a gente pra fora, né, Léo? Mas caraca, que droga de nuca. Uma volta ou duas? Uma, uma. Uma. Uma, 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 é... É, uma, só. Noite, chuvoso, trânsito ligado. Ah, nem tem carro, então nem adianta. Ajuda e vácuo ligado. Imagina esse inferno aí com duas ou mais. Primeira pessoa? Não, não. Primeira pessoa não. Eu fico cego, não. Porque é pra ser doideira, mano. Pra ser louco. Tá, bora lá, então. Isso, isso aí, fechou. Só nós que tamo aqui, né? Aí o expulso. Ah, foi mal. Nossa, velho. Não, esqueçam dos expulso. Que mancada de se desesperar o humano, velho. Mas eu mandei a convite pra ele, pô. Nossa, que pisada, velho. Tô preso aqui na nuvem. Ah, eu falei pros caras, assim, eu posso ir, é só nós que o cara for o senhor, eu já apertei o X, foi mal. É, velho, entrar no processo. Um século, essa porcaria entra, né? Comprar uma munição de munição. Olha lá, olha o que você falou, o bugadão debaixo d'água, lá. E aí, tá parecendo um morto muito louco, olha lá. Agora tá todo mundo nadando. Só o Leo que tá paradão, olha. O Leo tá boiando ali. É, o Coco, né? Coco boia. Zueira, Leo, brincadeira, hein? Brincadeira, Leo. Aí depois pergunta por que veio pra fora da pista. Ah, não sei, talvez. Depois pergunta por que ele espirrou e sem querer jogou pra fora da pista quando espirrou. E aí, o Leo, não. Opa! Opa! Passou reto aí, que eu vi. Ih, rapaz. Armas disponíveis agora. Agora que vem o Mito. Como eu sou um cara decente, eu espero me explodir primeiro porque... ...cafulei. Enquanto isso, eu tô de boa. Então eu só tô correndo aqui. Ô, Rodrigo, velho. Passa, que passa. Cadê aí, Júlio? Ô, louco, velho. Que isso? A moto aí todo mundo corre, mas é que tá com a ajuda ligada, né? Agora que eu... Derrubei alguém aqui. Beleza. Nossa, ô, Rodrigo. Ah, velho. O Rodrigo tá no meio do espiral pra atrapalhar. Mancada. Eu vou parar de correr. O cara aqui... Não, ele caiu, velho. Ele... Só a moto dele. Só a TV que tá vendo aí sozinho. Ah, mano. Ah, mano. Não tem velocidade pra passar isso aí, não, cara. Eita. Ô, eu sou o primeiro de volta. É, minha moto não passou, não, velho. Aí forçou, hein, Rodrigo. E quem que esse cara tá atirando em mim aí, hein? Que engraçadinha. Passei. Ah, agora foi. Nossa, não peguei, cara. Põe de novo, cara. Eu passei bem fraquinho ali naquele... Nossa, não pegou o checkpoint, velho. A mancada. Eu não peguei também, cara. A terceira vez eu tô tentando passar essa parte. Caraca, velho. Olha o Joel, mano. O Joel já tá aqui. Agora vai, agora vai. Ah, não consigo pegar, cara. É, porque é muito difícil. Essa chuva aí. No All Ride, quando você vai pro All Ride, você não tá conseguindo? Não, eu tô conseguindo pegar. Exatamente. Tenta aí pelo... Pelo meio ali, do All Ride. Tentei por cima. Ah, velho. Ah, velho. Os caras encheram de bomba ali, agora não vai passar aqui. Ó, já tô pra terceiro, cara. Que mancado. Eu tô em terceiro. Você vai tomar minha... Ah, não, eu tô em primeiro. Ah, não passa. Toma. Tô em terceiro. Ó, é o Leo aqui. É, tá. Ó, o Leo varando o mundo ali. Valeu, Leo. Valeu. Ah, o Leo tava lá. Eu não te interessa deixando a bomba pra trás, velho. Ah, mano. Esse cara vai ficar em posição. Nem chama pra próxima currícula. Ah, duro. Ah, não, 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 não. Ó, valeu. Ah, flicô. Foto de caramba, velho. Ah, botei uma mata. Caramba, o GTA tem uma noção genial de colocação dos corredores. Ah, não chegou. Falta o curso. Não, velho. Não tá tendo curso. Nossa, tô quase em último. Tô em último já. Ih, derrubou. Queda. Derrubou. Vai ter rede. Haha, meu Deus. Aí, ó. Tá tendo força. Não tem que pegar, pô. Nossa. A chuva, não. A chuva atrapalha. Ó lá, ó lá. Ó o engraçadinho ali, ó. O Maicon, ó. Descendo a moto pra tirar ele. Ah, o cara fechando, velho. Na moral, eu não vou mais chamar o filho pra corrida. Vai, 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 vai. Dá um bugalho de meio, vai. Bom, agora aqui a minha meta não é ficar em uso. Rodrigo, passou? Não, velho. O meu Deus tá muito longe, assim. Ó, o GTA tá bem estranho, cara. Uma hora eu falo que o Rodrigo vem primeiro, uma hora eu falo que o Rodrigo vem primeiro, daí eu falo que o João vem primeiro. Falou pra mim que eu tô uma volta atrás do Rodrigo, pô. Caraca, não pegou o checkpoint, velho. É, eu tô falando, bicho. Não pode ser. Ah, velho, o que você já pegou? Sei lá. Cara, eu caí no checkpoint em cima, não pegou, velho. Ah, não, não. Pegou, pegou, pegou. Ah, aí. Não pegou. Tentar passar com a diferença que não me gastou. Pô, né, não me estressa não. Eu coloco pressa tudo todo. De novo? Como se tivesse... Ah, de novo, velho. Ah, de dói. Falando, agora você viu, hein. até que eu passei aí na primeira volta aí. Gosto isso que eu caí em cima do checkpoint no peito. Caraca, não te interessa, velho. O cara passou um boadão aqui. Eu não sabia que tinha nítico nessa pista. Tem nítico? Não achei não. Tô, galera. Aleluia. Tô, bata, filhado. Nossa, cê. Ah. Vai, vai, Júlio, vai, vai, vai. Cadê a moto? Parou aí, velho. Parou no meio do caminho aí? Tô, tá doidão? Boa, velho. O Leo tá ligado. O Leo tá ligado. O Leo tá ligado ali na lente, tá ligado? Eu vou terminar correndo, cara. Termina a pé. Não, é o que há, velho. A moto soa pra trás. Foda. Fade sim. Ixi, olha lá você aí. Ah, tá tudo isso. O que? Ah, na moral, velho, isso mais. Bando, mas não, por favor. Bando e... Ah, não. Descer pra tirar é cansado. Não, não, tá bem. É inseguro, caralho. Vou descer pra tirar, me dá, me dá, né? Aí cê desanimou da vida, né? Mas é que eu não te... Eu não te matei, tá? Eu não te matei. Aí você me fez a vida? Hã? Me deixassem os filhos da vida? Prómito, hein? Boa.